Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo onde eu vou sacanear o meu namorado, porque eu adoro fazer isso e eu me divino muito, gente! Hoje ele vai achar que a gente tá indo gravar um vlog normal do nosso dia aqui, né, que a gente tá viajando em Portugal. Só que durante o vlog eu vou interromper ele toda vez que ele tentar falar, tipo, mandar ele calar a boca, interromper ele, tipo, não vou deixar ele falar pra ver qual vai ser a reação dele. Ele tá chegando daqui a pouco aqui e tá chovendo hoje, gente, e assim que ele chegar a gente vai comer e tal, a gente vai mostrar o dia pra vocês. Mas eu sempre interrompendo ele pra ver como é que ele reage, ver se ele vai ficar puto comigo, se ele vai dar um ataque, se ele não vai nem ligar. Eu não faço a mínima de como ele vai reagir, porque eu nunca fiz isso com ele, porque eu não sou idiota de ficar interrompendo uma pessoa. Mas hoje eu vou ser, e eu tô muito animada pra ver como ele vai reagir. Então já começa dando muito like nesse vídeo, se você gosta que eu sacaneio ele, se inscrevendo no canal e vamos lá! Chegou, gente, ele chegou. Oi, amor, tudo bom? Como é que tu tá? Eu tô bem, como é que tu tá? Vamos comer, vamos, porque eu tô com fome. E aí, mozão, o que é que tu vai querer comer? Eu acho que eu quero uma massa... Vai comer um tofuzinho, comida vegetariana, tá decidido. Cadê meu tofu? Gente, meu tofu sumiu, olha a impressão minha. Amor, amor, afinal não tem tofu suficiente, então tu vai comer massa com atum, tá? Tá, eu posso comer massa com atum. Ponto, massa com atum, tá decidido. Vai lá, tu faz. Tu faz. E aí, amor, tá boa a tomar massa com atum? Tá, eu tô com atum. Eu sei que tá uma delícia, porque foi tu que fez meu coisinho preferido. Agora vamos ver aqui o que eu estou fazendo para mim, galera. Nossa, a luz tá muito escura hoje, porque tá um dia nublado aqui em Braga. É, hoje tá muito escura. Mas a gente, amor, dá licença, tô falando. A gente tá agora gravando umas coisas pra vocês aqui nos stories. Gente, tá extremamente escuro, socorro. Ah, ok, assim, tá melhor. E a gente comeu, só que a minha comida tava muito esquisita. Eu não sei o que é que eu fiz de errado, mas não tava bem, não funcionou. Eu fui por causa de você da minha, a minha tava muito... E como eu tava dizendo pra vocês, galera, a gente tá indo agora pra uma reunião. E o Hugo tá errando o caminho, ou não? A senhora tá acertando. Não, não, eu vou acertando. Tá acertando, tá acertando. Então, vamos lá, nos acompanhe para o nosso dia ao dia. Dei muito like. Chegamos na casa da minha sogra e eu vou comer filipinos. E eu amo. Amor, isso aí é muito bom. É muito bom, gente. O filipinos é uma delícia, a gente gosta bastante. E agora a gente vai ver a vista. Dianto, deixa eu contar uma coisa. Amor, tu não tinha que resolver uma coisa? O quê? Não, fora. Não, deixa eu falar. Dianto. Amor, amor, tu tinha que resolver uma coisa lá no quarto. Vai. Não tinha. Tinha sim, vai. Não tinha. Tinha sim. Meu, não tenho, deixa eu falar. Tu tem que resolver uma coisa. Vai lá, meu. Só tem que ter uma coisa. Amor, tu tem que resolver uma coisa. Posso falar? Amor, não pode. Tu tem que resolver uma coisa. Vai. Meu, por que tu não me deixa falar? Amor, acalma. Eu tô o dia todo a tentar falar. Eu ainda não consigo. Amor, shhh. Pouquinhos calados. Vai lá, vai resolver as tuas coisas. Vai. Eu não tô entendendo, é sério. Vai lá. Tchau. Acabamos agora de gravar alguns vídeos pro TikTok. Tão muito legais. E vamos sair sem rumo. Adoro sair sem rumo. Ai, que pôr do sol lindo. Deixa eu mostrar pra vocês como tá linda essa pôr do sol, gente. Olha que coisa mais linda esse povo do sol. Meu Deus do céu. A gente vai sair, né? É. A gente vai sair. Então bora. Tu acha que eu tô bonito? Bora, amor. Bora, a gente tem que ir. Bora. Bora. Gente, eu tô ficando com dó dele real. Tô ficando com muita dó dele. Tadinho, cara. Gente, chegamos no rio. Sério, o rio aqui é fantástico. Gente, sobre o rio, como eu tava falando pra você. Por que é que me estás sempre a travar? Eu nunca consigo falar. Eu ia cair no rio. É, bem feita. Eu ia cair no rio. Meu Deus do céu, é sério. Eu tô a tentar falar o dia todo e tu estás me a interromper. Eu não consigo falar. Eu tô a ficar chateado. Amor, calado. Sério, tu estás me a mandar calar. Calados, vencem. Amor, calados, vencem. Sério, tu estás me a mandar calar. Amor, calados, vencem. Calados, vencem. Deixa-me dizer uma frase completa, por favor. Calados, vencem. Meu, eu tô a ficar chateado. Calados são melhores. Eu já te avisei umas três piadas e eu tô a ficar chateado. Calados. Vem, vem. Deixa-se arredir com a hora isso. Meu, é sério, eu tô a ficar chateado. Tá, por que é que estás a fazer isto? Meu, por que é que estás a fazer isto? Deixa-me falar. Não, é sério. Olha o do céu. Não, é sério. Olha a árvore. Amor, olha a árvore. Olha a árvore. Que belo. Olha que belo dia. Um belo dia de inverno. Já reparaste como o rio está aí? Inverno, inverno, inverno. Inverno. Olha o tamanho da árvore. Inverno é tão bom, inverno. Tá, tu estás me a trolar, né? Eu não gosto de peixes. Tu estás me a trolar, né? Eu não gosto de peixes. É sério, foi um dia todo disto. Eu não gosto de peixes. Eu não vou falar mais para ti. Peixes, são? Meu, eu estou a um dia. Não, legal. Tá, deixa eu falar uma coisa, ok? Tá. Posso? Pode. Eu estou a um dia todo disto. Olha a lua. Ali. Tu não está vendo, amor. Diga ali. Eu vou te deixar em casa. As estrelas. E eu não vou falar mais. As estrelas estão de lado. Tu não está vendo. Amor, acho que tu está com problema de visão. Tá, vai ficar aqui só. Amor? Tu és muito chato. Tu vai me abandonar. Ai, porra do sol. Foi trolagem, não foi? O quê? Isso que estás a fazer comigo. Porque sempre que eu falo... Alalala. Sempre que eu ligar a casa. Mano, eu não consigo falar. Deixa-me em paz. Sério, eu quero falar. Eu tenho um monte de coisas para te dizer. Alalala. Para com isso, por favor. Anda lá. Já deu, vai. Foi um dia em torno. O dia já está acabando. Foi. Por favor, para. Sério, é certo. Pede a palavra mágica. Por favor. Larissa. 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 Não. Essa não é a palavra mágica. Qual é? Pedro. Pedro. Já posso? Pode. Finalmente. Não me enxergar. Se ninguém vai me segurar. Tu és muito chata. Isso foi para o vídeo. Era um vlog normal. Só que tu não me deixaste falar. Tá. Pronto. Já passou. Gente. Que piada. Morri de rir. Estavas trolando. Morri de rir. Mas já chego. Deixa-me falar isso. Eu vou ficar chateada mesmo. A sério. Eu vou discutir contigo. Meu, eu não falei drama o dia todo. Pessoal. A sério. Foi ridículo. E eu vou fazer stories. Para despertar a minha agonia. Porque eu preciso falar urgentemente. Tu não tinha percebido que era trollagem mais cedo. Não. Eu nem sequer estava a entender. Depois eu só estava a ficar chateada. Porque pensava que estavas a ser rude. Eu estava com dó de ti. Eu admito. Tiveram alguns momentos que eu fiquei com dó de ti. Teve outros momentos que eu fiquei. Nossa. Isso é muito divertido. Chame em posse. Nós estávamos aqui a gravar vídeo. Olha lá. Era isso. Eu vou contar o vídeo. Ok? Eu preciso falar com alguém. Eu vou falar com vocês. Eu preciso falar com alguém. Gente, o Hugo descobriu que eu estava trolando ele. Então eu já não vou mais trollar ele. Ele está aqui. Mas deixa eu falar para vocês. Nós vamos para a Sintra. Amanhã a gente acabou de comprar. A gente é muito... É vida louca que faz tudo em cima da hora. Não sei se vocês já perceberam isso. Caso eu ainda não tenha percebido. Prazer. Lara e Hugo. Pessoas que só fazem as coisas em cima da hora. Mas a gente acabou de decidir que vamos para a Sintra amanhã. De manhã. E compramos aqui o hotel. E eu estou muito animada. Porque eu amo Sintra. É uma cidade linda. Apaixonante. E eu quero tirar várias fotos com o Hugo lá. E gravar vídeos. É super romântico. Eu quero que a gente vá no palácio. Porque eu amo aquele palácio. Eu me sinto uma princesa. E andar naquelas ruas. Parece que eu estou num vilarejo. De antigamente de princesas. Oh. Oh. Aí a gente vai aproveitar. Que a gente tem carona para ir. E aí a gente também vai gravar com um pessoal muito legal lá. E a gente vai mostrar o próximo vlog para vocês. Porque eu acho que a gente vai gravar vlog de Sintra. Né amor? Acho que sim. Acho que sim. Vocês querem vlog? Não vai dar tempo de vocês responderem. Até a gente decidir se vamos gravar ou não. Mas tudo bem. É. Mas com certeza vai ter. Se não tiver vlog vai ter o destaque lá nos stories. Com muitas gravações. E a luz desse vídeo. O vídeo todo ficou com a luz irritante. E eu... Ai meu Deus. Respira fundo. Arista. Respira fundo. Pois é. Então eu tenho que arrumar a minha mala. Que não pode ser uma mala. Vai ter que ser uma mochila. Porque a gente só vai passar uma noite. Porque a gente vai fazer uma gravação lá. E vai aproveitar e ficar na cidade um pouco. E depois a gente volta. Então é tipo bate e volta. Sabe? Inclusive, mô. A gente faz cinco anos de namoro em quatro dias. É. Vamos comemorar e Sintra. Vamos comemorar e Sintra. Pronto. Decidimos que Sintra é nossa comemoração. Ai meu Deus. A gente une o útil. É agradável. Nossa, eu tinha dentista amanhã. Vou ter que cancelar. É. Vou cancelar aqui meu dentista, gente. Vamos nos falando. Alguns dias depois. Caio, estamos nós. Eu só tirei a máscara. Porque não tem ninguém do meu lado. E eu preciso falar com vocês. Eu falo que vocês me escutem. E eu não vou estar gritando. Então leitura labial ajuda. Mas a gente já foi pra Sintra. A gente acabou sim gravando o vlog pra vocês. Que vai ser o próximo vlog que a gente vai postar aqui no canal. Temos vídeos todas as semanas. Por aqui. Estão saindo normalmente terça e quarta-feira. Mas às vezes isso muda. A gente sempre avisa lá no Instagram. Quando sai vídeo novo. Então segue a gente por lá pra não perder. Mas gente, eu me diverti demais nesse vídeo. Eu tenho que pensar agora em novas trollagens pro Hugo. Porque não sei se vocês já sabem, né? Eu sou a rainha das trollagens. Então manda no meu DM. Arroba lari teófilo. Pro Hugo não ver. Que se vocês mandarem lá e o Hugo, ele vai ver. Mandem as melhores trollagens e vídeos pra eu fazer com o Hugo. Porque a minha cabeça maquiavélica acorda pensando. Como eu vou sacanear ele hoje, entendeu? É o meu primeiro pensamento da manhã. Mentira. Mas verdade. Eu tô aqui editando um vídeo pra vocês enquanto o Hugo tá na academia. E queria me despedir, né? Terminar o vídeo. Porque como sempre, Larissa não terminou o vídeo. Linda, maravilhosa. Esquece sempre de terminar o vídeo. Então eu tô concluindo ele aqui pra vocês. Não esquece do like que ajuda demais. Se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. A gente tá rumo aos 200 mil seguidores por aqui. E é isso. Nos vemos na próxima semana. Besitos. Tchau, tchau. Obrigado.